Salvação de Paz, queridos, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos falando sobre crise no casamento e vou falar sobre crise das memórias. Crise das memórias. O profeta Jeremias diz que quer trazer à memória aquele que pode me dar esperança. Uma coisa muito interessante é que as memórias acabam conduzindo parte da nossa existência. Uma criança abusada, quando chega lá na idade adulta, as memórias trazem patologias para elas. Um casamento que o marido vai tomar um dia, a mulher, não ouve o perdão, as memórias podem provocar uma série de crises. Vamos pensar um pouquinho como se formam as nossas memórias. Olha, a memória se forma a partir dos sentidos, da sensação, o que nós ouvimos, o que nós comemos, o que nós cheiramos, o que nós falamos. Isso cria memórias. Então, uma pessoa casada, que houve um marido dizendo um bocado de desaforo, uma mulher que diz um bocado de desaforo ao seu marido, num tempo X, aquilo cria uma memória. Não houve perdão, não houve reconciliação e a vida continuou. Dez anos depois, o casamento entra numa crise e aquela memória volta à tona, vem à tona. Então, as memórias que nós gravamos, elas passam pela nossa sensação, nossos sentidos, depois transformam em percepção, nós percebemos, discernimos, e nosso cérebro grava aquilo que nos marca negativamente e positivamente. Nós formamos memórias. Estas memórias, em algum tempo, elas vão aparecer de forma de sintoma, ou de coisa boa, ou de coisa ruim. Então, as coisas que nos marcam positivamente ou negativamente ficam gravadas. E quantos casamentos eu tive a oportunidade de lidar com um casal? Um obreiro trabalhava comigo e ele tinha 27 anos de casado e nunca tinha brigado com a sua esposa. Era um casamento aparentemente fantástico. Um dia ele chegou no meu gabinete pastoral e disse, pastor, hoje eu vim dizer que vou embora de casa. E eu não compreendi aquela questão, não tive como compreender e lutei, pedi um prazo a ele para trabalhar. E durante três meses nós conversamos, saiu de esposa, filho, conversa, conversa, três meses depois, ele foi embora. E ele conversou comigo que ele tinha memórias, claro, de coisas muito pequenas. Ele tinha, a mulher dele tinha mais recursos financeiros, às vezes a mulher cobrava assim, Você não tem dinheiro de pagar a luz hoje, não? Você não está conseguindo pagar as contas da família? E essas questões ele nunca reclamou, mas ele foi criando memórias. E essas memórias, ele ouviu, gravando a memória, foi um ocelano em efeito de gotas. A areia da pré é feita de grãos de areia. As pequenas coisas, ele queria pequenas memórias que vão se acumulando. E às vezes as memórias que nós construímos durante nossa relação matrimonial, um dia elas aparecem em crise, em forma de crise, em forma de lembranças. Dizem assim, olha, há 20 anos atrás, você me disse aquela palavra, você me disse aquela expressão horrorosa, me marcou, você disse, você não presta. E aquilo gravou. Como também acontece com pessoas que levam para os casamentos, seus traumas provenientes das suas memórias da infância. Então as memórias que você tem do casamento, às vezes as memórias positivas. Você lembra do primeiro momento que beijou o seu novo antes de casar? O momento do casamento, as fotos geram memórias, os filmes que estão lá, as suas memórias. O momento da lua de mel, o momento que você guardou memórias maravilhosas da vida a dois, as memórias positivas. O momento que vocês oraram juntos e Deus fez um milagre, memórias positivas. O momento que você, seu marido ganhou um emprego maravilhoso, você, mulher, passou num concurso. Tudo isso são memórias fantásticas. Da mesma forma, constroem memórias negativas que nos adoecem. O que seria uma depressão se não, segundo o Augusto Cury, excesso de passado? Ou seja, a depressão, como a mulher tem duas vezes mais depressão do que o homem, a mulher pode se tornar depressiva a partir das maldades, das palavras ofensivas que o marido disse e criou memórias. Essas memórias, com o tempo, vão dar notícias em forma de tristeza, em forma de isolamento social, em forma de desmotivação, em forma de autoestima baixa, em forma de depressão. Isso, fruto, essa depressão, fruto de um tratamento horrível do passado. Como a Cury diz que depressão é excesso de passado, é exatamente isso que acontece. Mulheres deprimidas, com o caseiro e o marido pode dizer assim, eu fiz tudo, eu dou roupa nova para ela, dou um carro de presente para ela e ela está deprimida. Porque não são coisas. Você cura a depressão dela oferecendo você, seu sacrifício de pedir perdão, de cuidar dela, de levar ela para o profissional, de levar ela para o gabinete pastoral, de ajudar ela a se recuperar. Eles precisam de você, não é um presente que vai curar uma pessoa com depressão. Nem uma pessoa com uma memória amarga, memórias amargas na relação a dois podem destruir casamentos. As pessoas podem olhar um casamento tão lindo, tão bonito, que maravilha de casamento, porque acabou. As memórias que o homem também pode construir com a mulher, rixosa, que sempre está botando o seu marido para baixo. E aquilo vai criando memórias. O homem tem menos reflexões, menos reflexões, você é melhor do que a mulher. Mas o homem também guarda as suas memórias. E um dia ele chega e diz, não dá, eu já sofri demais. E às vezes por coisas pequenas que foram acumulando, ele diz que eu já sofri demais. Então nós precisamos entender que as memórias, um dia elas aparecerão em forma de sintomas. As memórias, um dia aparecerão em forma de angústia, de doenças. As memórias, um dia, elas aparecerão em forma de ressentimento, de ódio, de desprezo, de desamor. As memórias aparecem um dia matando o amor. Já não amam mais fulano. As memórias estão lá, gravadas, no cérebro, principalmente no hipocampo, mas que envolve todo o sistema límbico, o sistema do prazer, da alegria, das emoções, está envolvido, as memórias estão lá. E as memórias geram tristeza, angústia, e geram separação, divórcio, e depois um não quer nem ver o rosto do outro. Então, você está criando memórias em você e no outro. A mulher está criando memórias no seu marido e nela mesmo. Então essas memórias, um dia, vão dar notícia. Nós precisamos lembrar de tudo de errado que fizemos, e que a esposa fez o que o marido fez, nosso conde fez, e sentar um dia para limpar a agenda do passado. Sentar e conversar, olha, em tal tempo você me feriu, me perdoe, vamos acabar com isso hoje. Em tal tempo você me tratou mal, você me envergonhou na presença de meus amigos e das minhas amigas. Tudo isso são coisas que estão guardadas lá. Mas você já passou, tem dez anos. Passou? Para quem ofendeu, para quem foi ferido, não passou. Enquanto não houver reconciliação e perdão, as memórias estão lá. Mesmo do perdão, elas continuarão lá, só que elas não serão mais tão sensíveis como agora. Memórias não se apagam, elas se equilibram. E equilibrar essas memórias, só há com perdão, com reconciliação, com reconhecer o erro, com confissão. É assim que funcionam as memórias. Se você tem uma memória, por exemplo, de um pecado que você cometeu, nunca confessou, essa memória vai estar lá. Davi dizia, enquanto eu não confessei o meu pecado, meus ossos se quebraram. Eu adoeceu, porque eles estavam com as memórias do pecado sem reconciliação. Então lembre que as memórias no casamento, na vida familiar, são fantásticas. Inclusive a memória que você deixa no seu filho, com a violência que você cometeu, a memória que você criou para ele. Memória que ia doer, essa criança foi vítima de uma violência quando era criança, e lá adiante ela fica com depressão, ela fica revoltada, porque as memórias falam depois. Um dia as memórias aparecem em forma de sintomas, de angústia, de dor, de tristeza, de desistência. É necessário você lidar melhor com a memória do seu cônjuge e com a sua memória. Porque você vê uma coisa que ele parece que esqueceu. A pessoa ficou normal. Mas um dia aparece aqui uma lembrança terrível. As lembranças amargas adoecem as pessoas. nós que somos conselheiros precisamos lidar com isso e buscar o passado da pessoa com a lembrança que tinha amargura hoje. O gatilho que faz com que a pessoa termine um casamento de uma hora para a outra. Os gatilhos estão pipocando por aí. É necessário que nós trabalhemos com as memórias. Lembrando bem do que Jeremias diz que é trazer memória que pode me dar esperança. Mas não aquele que diz dos meus pecados lembro eu. Dos meus pecados lembro eu. Você está lembrando dos seus pecados e não pede perdão reconcilia. Pede perdão. Pede misericórdia a Deus. Porque depois vem a graça a bonança a bênção o amor cresce a comunhão retorna o casamento se restaura a crise se acaba. Então a crise das memórias é uma coisa para você repensar. As memórias ofensivas patológicas um dia se transformam em crise. Crise difícil de resolver. Deus abençoe você que nós possamos encontrar solução com outra resposta com outra forma de resolver esses problemas e com um conselheiro um psicólogo um pastor um conselheiro pode ajudar a perdoar se libertar das memórias do passado é o que Paulo diz Paulo diz assim esquecendo-me das coisas que viram para trás prossigo para as que estão diante de mim prossigo para o alvo então precisa esquecer-se libertar-se das coisas que ficaram para trás que para trás ficam libertar das coisas que para trás ficam é restaurar seu casamento restaurar a relação com seus filhos restaurar a relação com sua mulher com seu marido que assim seja que Deus abençoe que a gente tem conselheiros sábios também que entenda isso e possa lidar com essas crises terríveis no casamento Deus abençoe você rico e poderosamente atenção região sul trigésima sexta conferência de escola dominical com o tema o Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade onze a catorze de julho de dois mil e vinte e quatro no centro de convenções de Florianópolis aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã pastor José Wellington Bezerra da Costa pastor José Wellington Costa Júnior pastor Newton dos Santos pastor Josué Cipriano Ronaldo Rodrigues de Souza pastor Elienai Cabral pastor Ezequia Soares pastor Douglas Batista pastor Clayton Pomerening pastor Alexandre Coelho professora Joane Bentes além de muitos outros pastores educadores psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula multiplique o conhecimento da palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja uma abordagem completa desde pastores superintendentes passando pela classe de adultos e até a educação infantil e também ministrações para educação com alunos especiais e a classe de discipulado a escola dominical sendo tratada por inteiro serão oito plenárias vinte e oito seminários catorze workshops e diversas participações musicais inscreva-se pelo site coed ponto com ponto BR barra Florianópolis informações pelo telefone vinte e um dois quatro zero meia sete três cinco dois ou pelo nosso WhatsApp vinte e um nove meia quatro cinco dois vinte e nove e noventa monte sua caravana venha participar da trigésima sexta conferência de escola dominical onze a quatorze de julho de dois mil e vinte e quatro no centro de convenções de Florianópolis uma realização CPAD a editora da escola dominical dois reais a cédula de menor valor monetário no Brasil para a obra missionária ela é de maior valor demonstre sua generosidade faça agora um pix de pelo menos dois reais utilizando a chave eu faço missões dois reais arroba gmail ponto com pronto em poucos segundos sua ajuda estará beneficiando algum missionário ou projeto social exercite sua generosidade ajude a secretaria nacional de missões das assembleias de deus fazer o que precisa ser feito realização cename cgadb apoio cpad de deus cgm co cgm cgm cgm